Dormir pelado faz bem? Você dorme pelado? Pelado? Pelada? Nua? Nú? Como veio ao mundo? O que a ciência diz sobre dormir pelado? Será que tem alguns benefícios? Sim, tem benefício e eu vou citar dois benefícios para vocês nesse vídeo. Número 1. Dormir pelado? Peladona? Melhora consideravelmente a qualidade do seu sono. A tendência é você não acordar durante a noite, a tendência é você acordar de manhã com o corpo bem mais descansado. Isso porque quando você dorme pelado, peladona, a temperatura do teu corpo, a tendência é a diminuir durante a noite. E isso promove sim um bem-estar, um sono reparador. Número 2. Quando você dorme pelado, peladona, e dorme com o amor da sua vida, quando tem aquele contato ali, é produzindo um hormônio chamado citocina. Esse hormônio melhora a circulação sanguínea, trazendo aí uma prevenção contra doenças cardiovasculares. Além disso, quando você dorme ali peladão, peladona, com a pessoa que você ama, a tendência é que o hormônio do prazer seja liberado, né? Uma testosterona, e ali vocês pratiquem uma atividade que você talvez não pratica há um bom tempo, chamada atividade sexual. Lembra disso? Então, gente, dormir pelado, peladona, tem sim seus benefícios. Então, durma pelado, nua, nu, do jeito que veio ao mundo.